Depois disso tudo, Os Vingadores tiveram um segundo filme depois disso, que foi a Jutron, em 2015, ano passado, e ele foi uma boa bilheteria, superou inclusive a bilheteria do Primeiro Vingadores, porém o público não recebeu tão bem quanto o Primeiro Vingadores, embora eu acho que tenha sido um filme bem melhor. Então deu uma baladinha na Marvel, mas eles tinham uma bilheteria muito grande ainda, só que aí eles vão apostar no novo projeto deles, da mesma forma que a DC Comics também estava projetando um projeto ambicioso, e ambos os projetos tinham mais ou menos a mesma narrativa. Bom, o projeto da DC Comics era vincar a Liga da Justiça, para fazer mais ou menos o que fizeram com Os Vingadores na Marvel, e aí eles fizeram, eles tiveram a ideia de fazer Batman vs Superman. Tá, isso aí é uma coisa que poderia chamar bastante público, então eles vão desenvolver. Pegaram o Batman, não aproveitaram necessariamente o Batman do Nolan, mas pegaram uma interpretação do Batman do Nolan, pegaram o Homem de Aço, e vamos lá, vamos botar os dois na linha. E a Marvel investiu principalmente no terceiro filme do Capitão América, que ainda não tinha sido lançado, que na verdade é quase um outro filme dos Vingadores, porque ele aparece em quase todos os Vingadores, então, que foi chamado de Capitão América Guerra Civil, e ambos os filmes têm brigas internas entre os super-heróis, então isso já ia dar uma publicidade muito interessante. Paralelamente, a Marvel também, no comando da 20th Century Fox, foi lançado Deadpool, depois de muitas brigas para poder conseguir lançar o filme, Deadpool participou do universo de X-Men, e, então, a 20th Century Fox tem direito sobre eles. E lançaram também Doutor Estranho, e acho que é um outro filme que eu sei se qual que é, mas não são importantes para a história. Por outro lado, DC Comics lançou Esquadrão Suicida, que fazia parte do universo do Batman, mas não estava diretamente ligado com Batman, embora ele tivesse uma pontinha no filme. Deadpool era uma boa aposta, porque ele é um anti-herói, e o Esquadrão Suicida também, de mesma forma, anti-herói, sim, e, inclusive, tinha o Coringa, uma nova interpretação do Coringa, que agora seria na mão do Jared Leto. E vambora, então, agora é a briga do século, a briga de 2016. Bom, quem venceu a briga? Eu não sei. O que acontece foi o seguinte, vamos aos primeiros filmes, Batman vs Superman vs. Capitão América e Guerra Civil. O que aconteceu neles? Eles têm uma história muito parecida. Ambos têm personagens com ideologias diferentes, a respeito de questões de poder e dominação, e vão batalhar entre si. Bom, qual que é a ideia dos filmes? Quem seria o melhor filme nesse caso? Bom, em termos de bilheteria, o Batman vs Superman venceu, ele deu mais bilheteria que o Capitão América, porém, em termos de crítica, eu ainda prefiro Capitão América, porque é um filme um pouco mais limpo. O Batman vs Superman tem uma ideia legal, mas ele bagunça muito, tem muitos efeitos especiais, porque são muito bagunçados e os efeitos especiais não conseguem ser limpos também, de igual forma. Então, são meio toscos e tal. E tem muita informação, muito personagem, muito vilão, blá blá blá. Não dá certo. O Capitão América é mais organizado, porque a gente já conhece os Vingadores, sabe? A história deles. E tem uma apresentação, então não precisou de tanta explicação. Apresentou personagens novos, como Pantera Negra. Mas ele conseguiu ter uma linha legal, assim, embora ele caísse muito na ação. Mas é possível compreender um pouquinho mais o filme, as linhas onde o filme tá andando, então eu ainda prefiro o Capitão América. Já o Deadpool e o Esquadrão Suicida foi um massacre. Foi um massacre. Ninguém esperava essa. Todo mundo esperava que o Esquadrão Suicida ia destruir Deadpool, porque Deadpool não é um Superdão tão conhecido. Por outro lado, o Esquadrão Suicida tinha uma promessa muito grande, porque ia pegar os vilões do Batman, que sempre foram vilões muito ricos. e botar todo mundo pra lutar. Só que, primeiramente, o Deadpool ia ser lançado primeiro, e o Esquadrão Suicida bem à frente mesmo. A Warner Bros. achou que, melhor, pra ter um público maior, eles deviam não pegar pesado. Então, se vieram como se fosse um filme. Um filme meio de classificação baixa, pra poder ter um público maior e tal, e ter aquela coisa. O Deadpool foi pro lado contrário. O Deadpool não estavam preocupados com essa ideia, e eles queriam fazer um filme de classificação de 18 anos mesmo. Eles pegaram bem pesado mesmo, até desnecessário, em algumas partes. Mas, investiram nisso. E pegaram uma narrativa muito simples, montaram de uma maneira diferente, pra ficar bem interessante, porque funcionou, honestamente. E bombou. Foi um sucesso de bilheteria. O pessoal não esperava pro filme ter o sucesso que teve. Foi super elogiado. Foi agora indicado ao Globo de Olho de Melhor. Filme de comédia foi indicado ao Globo de Olho de Melhor ator, por Ryan Reynolds, interpreta o Deadpool. e ninguém esperava por essa. E foi 18 anos mesmo. Ele realmente não brinca na classificação. Ele tem uma violência nudez e linguajar muito pesado, mas conseguiu ter uma bilheteria ótima, principalmente pra um filme que tem a classificação que teve. E, com muito medo disso, o Esquadro Suicida resolveu, às pressas, adicionar cenas e tentar remontar o filme, pro filme poder ficar mais a cara, igual o Deadpool, pra poder pegar um pouco, pra conseguir captar esse público que gostou do Deadpool. Porém, por causa disso, também porque eles correram muito pra poder fazer o filme, não tiveram um investimento muito bom em roteiro, o filme é cheio, cheio, cheio de problemas, e bagunçado na montagem de novo, bagunçado no roteiro. Não conseguiu aprofundar um personagem sequer. O filme ficou terrível, o filme não ficou nem pouco perto do que o trailer prometiu. O trailer é muito mais interessante do que o filme, na verdade. E foi uma decepção. E Deadpool venceu, de forma esmagadora, humilhante mesmo, o Esquadrão Suicida. E, nesse caso, teve um empate técnico, digamos, entre o Batman, o Superman e o Capitão América. E o Deadpool levou a melhor nessa batalha contra o Esquadrão Suicida esse ano. Bom, conclusão. A Marvel veio com um plano, ela veio com uma estratégia, ela queria criar um universo. E foi muito bem sucedida nisso. Na verdade, é uma estratégia, porque, assim, se você pegar os filmes individuais, a Marvel, eles não funcionam, eles não são filmes assim, ah, são assim, meh, sabe? Não são interessantes o suficiente para se considerar um filme. Eles são interessantes por fazerem parte do mesmo universo. Isso é esse que é o trufo do filme. E isso aí foi um lugar de marketing incrível, porque se você quer ver um filme, você vai ser obrigado a ver o outro para poder entender ele. Então, você é obrigado a gastar seu dinheiro em bilheteria com vários filmes. Então, isso funciona perfeitamente. Então, é uma boa estratégia que eles tiveram, muito, muito inovadora, baseada no que estava saindo. E a DC Comics parece que está querendo correr atrás do prejuízo e fazer isso também com o Liga da Justiça. Não sei se eles tenham pretensão de fazer Marvel vs DC Comics, que existe, né, no quadrinho. Mas, eu não sei. Mas eles fizeram muitas preces, então, não era a jogada que eles deviam estar fazendo. Eles deviam estar investindo numa outra jogada, pensar numa outra jogada que fosse alternativa e paralela à que a Marvel está usando para não ter que ficarem à sombra. Eles estão à sombra da Marvel. Todo mundo vai ver o filme e comparar assim. Pô, a Marvel fez melhor. A Marvel fez melhor. A Marvel fez melhor. Claro que todo mundo vai gastar dinheiro com a Liga da Justiça, todo mundo vai gastar dinheiro com o Batman vs Superman, também, mas já com expectativas baixas, assim, sabe? Eles poderiam ter investido num universo numa maneira um pouquinho melhor de entrelaçar. Mesmo que eles fossem criar o mesmo universo da Marvel, eles poderiam ter criado soluções mais alternativas para poder desenvolver os projetos ou então fizessem na mesma paciência que a Marvel fez. A Marvel fez uma paciência muito grande. Agora está na correria, mas eles demoraram um pouquinho para poder engatar a marcha. Então, a Marvel, a DC Comics poderia investir nisso. Porque, querendo ou não, se você for considerar, os filmes mais memoráveis, em termos de filmes, ficam com a DC Comics. A DC Comics tem os melhores filmes nessa brincadeira. Eles têm o Watchmen, eles têm o Batman do Tim Burton e o Batman do Nolan, que são filmes bem superiores aos filmes da Marvel. A Marvel não tem filmes tão fortes. Eu considero os filmes mais fortes da Marvel, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e o X-Men, os do Bryan Singer. Mas, fora isso, eu não vejo filmes tão fortes. A DC Comics tem filmes mais fortes, porque eles têm uma estrutura histórica, digamos, mais forte para poder desenvolver esses filmes. Então, mais pessoas diferentes colocaram a mão neles. Eu acho que a DC Comics poderia investir nessa situação, de várias pessoas diferentes, botar a mão nos filmes e fazer um filme, cada uma fazendo um estilo bem próprio e eles terem características diferentes. Eu acho isso um grande trunfo, entendeu? A DC Comics poderia utilizar. E não está utilizando. Eles estão querendo fazer a mesma coisa que a Marvel está fazendo, não está funcionando para eles. Pode estar funcionando monetariamente, mas, assim, Batman vs. Superman, por mais que o título seja imponente, não é nem um pouco relevante quanto o filme dos Vingadores, já que eles tiveram vários filmes se orbitando em volta deles. Então, faz com que o filme seja relevante mesmo. Os Vingadores sendo absurdamente... O primeiro filme dos Vingadores sendo absurdamente inferior a uma série de outros filmes da DC Comics. Mas é isso. Bom, por enquanto, a Marvel está vencendo. Vamos ver como é que dá. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. e não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar o joinha, que ajuda a gente, de comentar, dar dicas. Comenta escrito nos comentários também, para não ficar comentando só boca a boca. Mas, de qualquer forma, vocês estão ajudando pra caramba assistindo. Eu gosto muito de vocês que estão assistindo, vocês estão ajudando bastante, porque as pessoas que assistem no início são os parceirão. Então, valeu, gente. Obrigado, abraço e... Obrigado, gente.